E aqui vem o bolinho da roça, ó, o cunhado se lascou. Eu não ganho mais, vou roubar a milha e não tem que se correr, não. Olha lá, a tia Mariana falou que ela só ia fritar, que ela não ia ralar. Ralar é mais fácil de fritar. Eu vou comer agora. Não, pode pegar antes. E aberta e frita. Então tudo cheio de milha, olha. O dono da roça está fiscalizando o bolinho. Como que é a história, Leandro? Só que o problema é que daí, aquele prato ali, ó, nunca enche, ó, nunca. Tá, como que é, Leandro? É produção. Então a tia Mariana e o Anderson estão na produção. Não, mas antes da produção teve quem foi buscar. Como que fala daí? A madeira-prima veio de terceiro já. Ou tão bom carinho mesmo. Não, o meu não era de lá, de lá, de lá, de lá, de lá. E a Dona era de madrana. Quanto anos? Quanto anos? Eu e o Carlin no mato, no mato, né? E jogamos na entrada, e eu e o Leandro e a Catana que deu dez minutos. Deu minuto, encher uma caixa, dei? Dez minutos não deu, né? Mas é pouco minuto, não é? Vai dar bem pouquinho bolinho Não, Beti Se não até fazer o tudo e o café Ah, não Olha, olha Você já vai degustar, olha Melhor que você degustar Tudo porque Tudo porque o Anderson queria Anderson tem que comer e passar para vacinar mesmo Não vai Não vai Trigo Vão roubar a mix Vão ver o quanto é sofrido e bom Viu, Beti Não vai dar certo isso A minha avó falava que enquanto frita Não pode comer Ele nunca vai encher aquele prato para o café Ele não enche o prato Não é que Mariana? É Estou certa? Não vai encher o prato para o café Tudo bem que a gente pode comer Viu? É, moçada É, moçada Esse aqui foi no dia primeiro na roça Na roça Não, no mar Primeiro de ano Com direito a bolinha do meu Viu Viu, Mariana Mas o que que vai? Só o milho enrolado? Só o milho enrolado Só o milho enrolado com um pouquinho de sal Só sal? E daí faz o que? Frita só? Nem frita Hã? Você quer ver o mingau gostoso desse aqui Mingau disso daí? Como que faz? Ó, que a Mariana vai contar para vocês como que faz o mingau de mim Assim dá para fazer do lado ou dá para bater no liquidificador Daí ele coa, ele tira as farelinhas e faz o mingau O mingau você pode temperar com alho, cebola, 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 se quiser o gosto Só o gado Se quiser fazer doce também pode Mas aí não é a mesma coisa que curau? Hã? Então não é mingau, é curau? Hã? Reposição para ressaltar Ok Reposição Olha lá, o ralador Cadê a Mara? A Marinha gostava desse ralador Viu? Mariana, mas aí então não é mingau, é curau É o mesmo curau que a gente compra na estrada, na barraquinha? Esse aí? Vem? Não sei, não está comigo É? É esse mingau que eu estou falando? Agora o detalhe que a gente fala do bolinho é que eu não caio por boa Olha só, parece que você acabou de barrer a carreta e baixar as tampas Não, porque eu não sou o Tancinho Aqui é mal alto, rapaz Esse é o temperinho Olha só, é aqui que nós bebemos prosa, hein? Faz bolinho de mim Olha a faca do Leandro, hein, ó Um jacaré Aí, ó Aqui está o companheiro Aqui está o companheiro Aqui tem um relógio do tempo Ó, ó Leandro Esse relógio aqui é Ó Leandro Conte a história dos teus antepassados Esse relógio é do tempo Esse relógio é do tempo do catarabó Nem funciona mais Olha lá Ó Leandro, ele funciona? Olha lá, olha lá Não, Leandro Tem até uma casinha de coisa ali, ó Olha lá Ele sai pra fora, louco Vai, Leandro Vai sair o cuco Uma colher de sal Ele tá rouco Ele tá rouco, coitado Agora vem, aqui é o preparativo, ó O que tem aí, Beto? Só milho Milho Sal E uma colher de trigo Beto tá queimando o bolinho Tá cheirando É isso aí, mansada Aqui é uma mesa de si Nunca ficaram até de madrugada Jogando A Carla é a que faz o café Né? A Carla faz o café Só faltou ser no quadro Mas não tá dando muito certo Então vai na menina Mas lá em casa Lá em casa Não é prefiro o quadro, né? O segredo é não lavar Hã? O segredo é não lavar O segredo do quadro é não lavar, né? É quadro? É só quadro? Ela comprou o quadro Mas a senhora acha que no quadro é gostoso? Meu Deus Matheus Por favor Nessa parte Você coloca no preto e branco Põe um X em cima A maturista já tá destruída, né, Clara? Porque já tomou muito calor Muitos dias Mas eu quero apresentar pra vocês Essa aqui é a... Clara, o pé tá pro mato? Tá errado? Tá comprando pro mato? Esse pé de sandália é no outro pé, Clarinha Mas deixa Não, Clarinha Vai comprar pro mato Essa é a Clara E a Manu Vem, Manu E essa dali é a polaquinha Manu Vem, vem Galã, pro povo do canal A Manu é a praia Que não sai da piscina Tá com a cara vermelha, né, Clara? Uhum Então deixa um pro povo do canal Tá de bom Vai lá Aí aqui é a casa, ó Pessoal, dorme? Essa aqui é a Vanessa Mariana Opa! Oi, pessoal Ali tá a dona Lucinha Guardando a mudança Toda hora ela vai pro carro Guardar alguma coisa, né? Ó, e que a boca cheia Que tá comendo bom de mim, ó Ali na renda tá o Leonardo Que só dorme Meu Deus do céu Como dorme, ó Ali tem uma piscina Que o povo tava aí até agora Pouco E assim foi o nosso Réveillon Aqui é a casa, pessoal Oi Essa é a Vanessa Mariana Opa! Aqui é a casa Nem tem uma cozinha Que ninguém usa Só pra bonito Porque na verdade Todo mundo usa de lá, né? Tem um banheiro O quarto do dono da casa Tá bagunçado E, ó Tem uma Ó, essa cama Daquelas caminhas Que fica de embui, ó E aqui também, ó É isso aí Esse aqui é o seu carlinho Que não sei se vocês conhecem, né? Que agora não tá no caminhão Daí fica meio diferente Mas É, mas amanhã vai carregar Não adianta nada Amanhã vai viajar Não adianta nada Ali tá a dona Luz E essa aqui A minha sobrinha Ó A minha sobrinha é muito bonita Igual a tia Ó, tipo É É É bem parecida Conta o nome dela É Clarice Agora nós vamos mandar um abraço Pela Ai, não pode falar Bem parecida com a tia Agora nós vamos mandar um abraço Pro povo lá dos matos, né? Mas primeiro, como é teu nome? Ai, que pié bonito Agora eu vou ter que ir pra cima também Olha lá Não, vamos ficar mais baixo ainda Ó, ele tem os cílios maiores que o meu E olha que eu vou lá e pago pra colocar ainda Nossa senhora Como que é o nome do povo dos matos? Que eu não lembro mais Família do Palícia do Mercurua Mas quem que tá lá ainda, Clarice? O povo não foi embora ainda Eu não olhei Não, saltinha, só tava olhando Fiu? Tá vendo aí, Deus Mas não adiantou nada Viaram tudo dos matos pra cidade E cabava no mato Olha aí, ó Agora eu vou matar aí Olha o fogão deles Ah, não, dá licença Olha lá o fogão deles lá, ó Olha De coisa boa Mais Que negócio Agora eu vou matar aí do Leandro Que o Leandro tá escondendo nossos papel higiênico natural Ele foi levar pra secar O Leandro foi levar os papéis higiênico natural pra secar Ô, Leandro Deixa eu mostrar pra eles Um papel higiênico natural Eles não sabem como que é Ó, uma fornalha Pra quem não sabe, minha mãe fazia pão na fornalha Ó, aqui é fornalha mesmo Você faz o fogo aqui, ó E daí põe o pão passado e dentro Pão, pizza, essas coisas O antigo faz pão, né? Minha mãe fazia pão, bolinho de mandioca Tudo assim, ó Tudo na fornalha Fica top, hein? Cês ainda usam a fornalha, Nando? Ô, Leandro, mas eu nunca vim aqui pra trás Tem bastante coisa, né? Ó, o Leandro disse que ia pôr pra secar Mas não colocou Colocou pro cavalo comer Cês ia querer usar o papel pentear, hein? Vai, mas é que eu só... Olha aqui, gente Deixa eu falar Esse aqui é um papel higiênico natural, ó Porque, ó Cê come Seca Limpa Limpa E pentear E ainda se precisar pentear Isso, serve pra não falar outras coisas, hein? Misericórdia Olha, um peru E cadê o pavão? Ah, não, né? Não tá muito longe pra mostrar o pavão Vamos, então Olha, tem de tudo, hein? Ui, que galinha feia Coitada, filho Cê tá desmangolada, ó Um galo Os pavão ficam preso? Não, é pra lá do tio Ai, não fica pra lá Eu fui agora desligando uma chaca Eles vendem pavão Tem criação Vou botar desligando uma chaca Vou botar desligando uma chaca Vai pôr? Então é isso aí, moçada Olha lá e joga na pele Ó Ah, ela tem medo Olha o girassol lá Que lindo, ó O girassol É isso aí, moçada Vamos, sem recolher que tá chovendo já Agora eu vou comer um bolinho Agora a Carla Não, mas deixa eu contar uma coisa sem, gente E a Carla falou pra mim assim Eu lavando a louça do almoço A Carla falou assim Uai, cê não quis pôr na máquina? Tá bom assim? Viu? A Carla falou assim Que eu ia lá Eu lavando a louça A Carla falou Uai, cê não quis pôr na máquina? Falei, mas olha meu filho Na cidade Ainda vai, né? Mas até na roça agora não tem máquina Mas não Tá sofrimento O negócio nosso é tomar cerveja O negócio é tomar cerveja, gente Acabou já? Podemos tomar café? Não, ele tá terminado Ih, olha a rainha Olha aí, olha a sua camiseta Olha a cara aí Por trás dos bastidores é assim que acontece Acabou Olha, olha o primeiro Eu acho que o senhor disse O instrumento custa o dinheiro Ah, isso aí ainda ganha bolinho na boca Manchada É isso aí Esse foi o nosso domingo de ano novo Coloca um cafezinho aqui agora Ah, eu vou ganhar até um cafezinho Só porque tá filmando Porque senão eu ia mandar eu colocar A verdade é essa? Lógico, eu tenho muda Entendeu? Nem se muda Nem se engana Olha Ó, essa é a Camariana A Camariana é bonita, hein? Já foi mais, né, tia? Já foi Mas ainda tá, né? Mas se eu quisesse puxar na senhora Só porque, só com esses olhos Eu já tava feliz, né? Mas não deu, né? Não Tá bonita a Camariana, tá linda Ah, meu Deus Mas sabe, é isso aí Esse aí foi o nosso domingo de ano novo O primeiro de ano Graças a Deus em família Espero que vocês tenham gostado Mostrei um pouquinho aí pra vocês Agora todo mundo vai tomar café com bolinho de mu A risada do Leandro é inconfundível E é isso aí Tudo bom? Que Deus abençoe a vida de vocês E um feliz ano novo pra todo mundo Não vão falar feliz ano novo pro povo? Vocês não vão falar feliz ano novo pro povo? Feliz ano novo! É isso aí Feliz ano novo